O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Maurício Farinha. O curso é sobre direito humanitário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Maurício Farinha e vamos para a nossa quinta e última aula de Direito Internacional Humanitário. Tivemos a oportunidade dessa semana de ver na nossa primeira aula, falando sobre conceitos e distinções do direito internacional humanitário. Vimos que direito internacional humanitário descende de direito de guerra. Vimos que hoje não só direito internacional humanitário, mas temos também a presença do direito internacional dos conflitos armados. Tudo sinônimo para deduzir exatamente o quê? O que deve ser protegido. As pessoas vítimas dos conflitos armados e regular os meios e métodos de combate. Vimos na segunda aula exatamente os princípios do direito internacional humanitário. princípios esses que regem todo o ordenamento e todos os tratados. Ou seja, nós temos ali a presença da distinção, da proporcionalidade, da limitação, da necessidade militar e da humanidade. Então, nós temos esses princípios que vão nortear o direito internacional humanitário. No terceiro dia, na terceira aula, nós falamos sobre a questão da Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Fizemos as abordagens necessárias. Na quarta aula, nós então falamos sobre os crimes de guerra e o Tribunal Penal Internacional. E agora, hoje, vamos falar das operações de paz e o Brasil. Ou seja, a participação do Brasil nessas operações de paz. É uma operação de paz exatamente em que nós temos a presença maciça do Brasil e recente. É a operação de paz que ocorre no Haiti. Mas antes de entender um pouco essa operação de paz, vamos ver uma classificação que nós temos pela ONU das operações de paz. Nós temos, no primeiro momento, a diplomacia preventiva. Em que exatamente se busca, entre a troca de diplomatas, se busca o convencimento para não guerra. E aí você tem exatamente a observância desse primeiro elo que vai a operação de paz se desencadear. Depois nós temos a promoção da paz. Deve-se promover a paz, deve-se tentar que os Estados partes cessem as hostilidades. E promovendo exatamente essa paz que pode ser feita também pelos organismos internacionais. Depois nós temos aqui a manutenção da paz. A paz, ela requer a sua manutenção, a sua conservação, para que as causas que decorreram aquele conflito não voltem a retornar e novo conflito possa existir. Então, eu preciso ali de uma manutenção. Eu, muitas vezes, eu preciso, então, de um órgão imparcial, eu preciso de suprimentos de um pós-guerra para que eu possa fazer aquela manutenção daquela paz. Também, como operação de paz, nós temos a imposição da paz. Essa imposição, como a manutenção, nós temos a existência, às vezes, de vários conflitos armados com os próprios operadores, com os boinas azuis. Que são aquelas pessoas decorrentes que foram indicadas à ONU através dos seus estados. O Brasil, então, no Haiti, coloca um grande contingente lá no Haiti, que praticamente completou agora dez anos, em dezembro de 2013, com a nossa participação lá nos contingentes. E o último é a própria consolidação da paz. Então, nós temos esses elementos, esses cinco elementos que norteiam, que classificam pela ONU as operações de paz. E o que que define a minha atuação num estado? Você imagine, quando eu tenho a utilização de tropas sobre a bandeira da ONU dentro de um país, só o é permitido quando, e para fazer a manutenção de uma paz, quando esse estado assim o permite. Quando não há mandato, ou seja, não há ortoga para essa inclusão, eu estou diante de uma imposição da paz. Então, a manutenção se rege pelo mandato. E o mandato vai variar de acordo com os objetivos que a ONU persegue e que o próprio estado parte, permite. Então, dentro do mandato, eu vou ter também as regras. Em anexo, eu vou ter uns acordos de como eu vou utilizar, de que tipo de armamento vai ser permitido ser utilizado, que áreas vão poder ser controladas. Vai ter a observância de zonas marítimas de atendimento a feridos. Tudo isso vai ser determinado, vai ser observado pelo próprio mandato. Ou decorre das... que, evidentemente, ele abarca a esse mandato também todas as normas e que foram ratificadas por aquele estado que, então, está sofrendo, que está tendo essa operação de paz. Quando eu falo operação de paz, a gente tem que imaginar a manutenção e a imposição da paz. Na imposição da paz, você tem muito mais uma inclusão naquele país independente do seu mandato do que na outra observação. A gente também tem que analisar que os mandatos, além do que vai ser utilizado, ele tem que prever o quê? As regras de engajamento. Novamente, a gente falando em regras de engajamento. Na oportunidade que nós falamos nesse nome, foi quando nos referimos a um princípio chamado de proporcionalidade. Princípio que norteia o direito internacional humanitário. Agora, eu falo em regras de engajamento porque elas variam com o tempo. Com o próprio Haiti, foi assim. O primeiro contingente brasileiro que decorre do comando do Brasil naquelas operações, embora não seja só o Brasil que esteja presente lá. Na realidade, são multinações, mas sob o comando do Brasil. Ele, então, que em 2003 iniciou a sua trajetória com os seus contingentes, teve um tipo de regra de engajamento. Regra de engajamento é só aquelas regras que os combatentes são obrigados a seguir quando há um iminente conflito ou quando o conflito já foi deflagrado. Evidentemente que os primeiros contingentes relatam uma agressividade muito grande à MINISTAR, ou seja, aquela organização, a ONU, na qual foi comandada pelo Brasil. Essa agressividade também utilizava-se de arma contra esse contingente. E aí, as regras de engajamento eram uma de exatamente uma defesa, sempre autodefesa, mas que muitas vezes havia, para essa defesa, uma necessidade de um confronto. Já nesses últimos contingentes, que estamos nos aproximando do vigésimo contingente, já as regras de engajamento são outras. Em que a reação da população, a reação dos grupos mais extremados, não é mais com o uso de armamento. Mas sim, pedras, manifestações diárias. Mas para a gente entender o que isso está ocorrendo, nós precisamos compreender um pouco o Haiti. Como a gente vai compreender o Haiti? Nós temos que entender o Haiti como um país que tem uma história peculiar. O Haiti foi considerado a pérola do Caribe. O Haiti teve a sua independência em 1804. Foi o primeiro país latino-americano a ter essa independência. Mas por que o Haiti teve essa independência tão mais antecipada do que a dos outros países? Porque o Haiti teve uma colonização francesa. E, obviamente, os preceitos decorrentes da Revolução Francesa estavam também ali presentes entre eles. E o interessante é que o Haiti, embora tendo sido o primeiro país a se tornar independente, ele foi o primeiro país a tornar-se independente latino por escravos. Ou seja, ele conseguiu duas independências ao mesmo tempo. A se tornar independente dos seus colonizadores e a de ter a abolição da escravatura. Isso chamou a atenção das sociedades, dos estados mais ricos. Evidentemente que esse país teve todo o foco para eles. Mas o que aconteceu com o Haiti para hoje termos a situação que ele está se desenvolvendo? O Haiti veio de uma sequência de revoltas, de golpes, de troca de governantes, inclusive violentamente. Inclusive, há relatos de que muitos governantes foram até decapitados. E nessa violência, nesse contexto, o Haiti, então, teve vários presidentes, inclusive sofrendo intervenção dos Estados Unidos. Mas a intervenção dos Estados Unidos não foi para ver os direitos humanos. A intervenção dos Estados Unidos foi porque o Haiti tinha uma grande dívida com os Estados Unidos e, evidentemente, essa intervenção foi para garantir que eles viessem a receber. Evidentemente que, diante dessa defesa, o que acontece? Foi muito mal vista a intervenção ocorrida. E aí surgiram as revoltas, surgiram os golpes e a violência instalada durante um bom tempo. O último relato nós temos é a situação de Aristide. Aristide foi exatamente um governante que ficou durante um tempo e teve exatamente a necessidade de haver uma intervenção da ONU porque ele não conseguiu cumprir o que havia prometido e, na realidade, houve a instalação novamente de grande violência no Haiti. Ele fugiu para a África e aí houve a intervenção da ONU, e, evidentemente, recordando que o Brasil comandando todo esse contingente a partir de 2003. O Haiti, ele guarda certas peculiaridades porque, evidentemente, ele nos permite conhecer um tipo de guerra moderna. Quando eu falo em guerra moderna, eu falo em conflito, conflito armado. Como a gente já pontuou nas outras aulas, o conflito é muito mais amplo. E que peculiaridade tem o Haiti? O Haiti é um conflito urbano. Hoje, nós não temos mais, dentro dos cenários, guerras em grandes acampamentos, em grandes situações descampadas, em morros. Na realidade, nós temos a proximidade dessa guerra às populações. E aí, evidentemente, nós temos o quê? A maior possibilidade de cometimento de crimes de guerra quando eu tenho o não observação do direito internacional dos conflitos armados e, evidentemente, eu tenho a não proteção das pessoas civis e eu tenho, às vezes, a utilização de meios e métodos de combate que, por ser próximo às casas, por ser dentro de uma área urbana, comete exatamente os excessos. E aí, você consegue perceber que os novos meios, que os novos armamentos, eles observam, na medida do possível, essa especificidade. Hoje, você pode ter mísseis que conseguem verificar, inclusive, a cor da camisa daquele que você quer atingir. Então, cada vez mais se tenta que a tecnologia observe o direito internacional dos conflitos armados e sem ser um impeditivo do cumprimento da missão desse combatente. E é exatamente isso que deve-se ter em observância. A questão que o direito jamais pode ser impeditivo, mas deve ser sempre observado. Vamos, então, para a nossa primeira pergunta do dia de hoje. Quais as atividades do Brasil na Operação de Paz no Haiti? Então, voltando ao tema Haiti, que realmente é muito buscado, de uma forma geral, e muito bem vista, bem-vindo a essa pergunta, né? As operações efetivas do Brasil no Haiti são de assistência humanitária e de, efetivamente, controle e segurança daquele país. Nós tivemos um controle, vindo desde 2003, com contingentes sendo revezados a cada seis meses, vindo o próximo agora, de 2014, o vigésimo contingente. Então, nós estamos em praticamente uma campanha aí de dez anos. Sendo que as condições do Haiti foram agravadas. Agravadas a partir de 2010, quando nós temos, então, o terremoto. O terremoto que abolou um Estado que já era crítico, de miserabilidade, em que mais de 80% da população não possui água encarnada, em que eu tenho um país, então, praticamente levando uma população numa condição subhumana. E aí o Brasil vem trazendo exatamente a sua contribuição. E por que o Brasil se destaca? O Brasil se destacou porque ele conseguiu que, mesmo com uma língua diferente, já que lá nós temos a presença do francês e do próprio crioulo, muitas vezes, mas a dificuldade da língua foi substituída pelo conhecimento mundial, que o Brasil não só segue o direito internacional humanitário, como o Brasil é um país que reflete uma alegria, que reflete uma felicidade, que reflete exatamente... E o próprio, trazendo o futebol, foi possível conseguir penetrar dentro daquele país e poder auxiliar, dar assistência e ter uma maior segurança. Inclusive, eu recordo que houve o comparecimento, a visitação no Haiti, de um grupo de brasileiros, jogadores de futebol, Ronaldo, Ronaldinho, foram lá e foram muito bem recebidos, como se fosse um final de Copa. Exatamente esse era o espírito. O futebol, querendo, que é o nosso esporte favorito no Brasil, sendo o mecanismo de se aproximar daquele país, um país carente, mas um país que, de uma certa forma, como o normal, não queria ter uma intervenção de outros países nos seus problemas. Porque, como a gente já abordou aqui, não deve-se fazer jamais uma intervenção, ao princípio de não intervenção, de os assuntos internos. Mas foi o próprio Haiti que chamou, o próprio Haiti que viu a necessidade, e ainda continua com essa necessidade, de ser auxiliado. Auxiliado na sua segurança, auxiliado em ser assistido. Há, na realidade, um grande desafio no Haiti. O Haiti tem necessidades, por exemplo, de coleta regular de lixo, que ele não consegue implantar. Após o terremoto, então, nós tivemos agravados muito as condições de vida daquela população. Nós, então, precisamos resgatar dessa população exatamente o seu valor histórico, e aí mostrar os seus caminhos. Talvez, com o convencimento, com a conscientização do povo, do que outroro foram, de todas as suas especificidades, de todo o seu pioneirismo no que tange a ser independente, no que tange a abolição da escravatura, possam eles acordar e ver que, na realidade, há uma necessidade de busca por melhoria das condições. E nós teremos que, efetivamente, auxiliar esse país, como se está fazendo hoje através da Minustar. Vamos, então, para a nossa segunda pergunta no dia de hoje. O Brasil já foi uma potência protetora? Excelente pergunta. O Brasil... Vamos voltar, então, ao entendimento do que é potência protetora e potência detentora. Quando dois Estados-partes estão em conflito e um dos Estados captura o combatente do outro, ele, então, deve cumprir o estatuto do prisioneiro de guerra. Esse prisioneiro de guerra estará, então, sujeito às normas e às disciplinas da potência detentora. Logo, potência detentora é aquela, então, que vai disciplinar, normatizar a atuação deste prisioneiro de guerra, que deve cumprir no que tange o período de alimentação, no que tange todas aquelas normas disciplinares das forças armadas desse país. Então, potência protetora é exatamente aquela potência que vai impor as suas normas e os seus princípios decorrentes das forças armadas dele àqueles prisioneiros de guerra, respeitando o seu estatuto. Já potência protetora, diferente de potência detentora, a potência protetora é aquela que deve seguir aquelas duas situações. Se for o mandato de Viena, a potência protetora só tem o compromisso, só tem a responsabilidade de representar aquele Estado parte diplomaticamente. Mas por que essa necessidade? quando há um conflito deflagrado, antes até do conflito ser deflagrado, a primeira situação que acontece entre dois Estados partes é o recolhimento dos seus representantes diplomáticos. A partir desse momento, exatamente cessa qualquer tratativa diplomática entre os Estados partes. E aí, há a necessidade de se regular certas situações diplomáticas, mesmo durante os conflitos armados. E aí, se elege uma potência protetora, se ela só tiver o objetivo de zelar pela questão diplomática, você, então, vai ter uma potência protetora com o mandato de Viena. Se, não, a potência protetora, ela tiver mais do que o mandato de Viena, ela tiver o mandato para a Convenção de Genebra, ela deve zelar por quê? Ela deve zelar pelo cumprimento do direito internacional humanitário. Ou seja, se ela for o mandato de Viena, você só tem a representação diplomática sendo destinada daquele Estado parte, elegendo aquele país. Se você, na realidade, tiver uma potência protetora que ela tem o mandato de Genebra, ela vai zelar pelo direito internacional humanitário. Só para exemplificar, nós podemos nos reportar mais uma vez ao conflito do Atlântico Sul, conflito das Malvinas, em que você tinha ali a presença e a eleição de que a indicação de que a Argentina indicou o Brasil, o Brasil como uma potência protetora, cujo mandato era o mandato de Viena, só para a representação diplomática. Enquanto que nós tínhamos no Reino Unido, elegeu a Suíça como potência protetora do mandato de Viena, representação diplomática. E nós tivemos aí o Comitê Internacional da Cruz Vermelha como sendo uma potência protetora da Convenção de Genebra. Esperando, então, ter atingido a pergunta feita, nós podemos, então, partir, então, para a terceira pergunta do dia de hoje. Quais os ganhos políticos e tecnológicos com a participação em operações de paz pela ONU? Excelente pergunta. O que que o Brasil ganha em participar das operações de paz? Bem, independente de uma questão moral, independente de uma questão de política internacional, em que o Brasil pretende ter um assento no Conselho de Segurança, um assento permanente, independente dessa situação política, em que o Brasil exatamente quer ter a sua hegemonia no tocante a respeito desse direito internacional humanitário, ele, temos outros ganhos quando vamos participar de operação de paz. Então, além do político, nós temos ganhos tecnológicos. Que exemplos de ganhos são esses? Por exemplo, a partir do momento que nós começamos a atuar no Haiti, em que celebramos dez anos de atuação, nós tivemos várias observações que foram levadas às nossas tropas dos meios utilizados. Nós, inicialmente, utilizávamos lagartas para andar nos arruamentos do Haiti. Verificamos que esse tipo de condução não era adequado. Primeiro, porque era uma condução que não era tão rápida para alcançar os objetivos. Como também, ao não ser rápida, ela expunha muito os primeiros contingentes a serem alvos daqueles rebeldes contrários à permanência ali da Minustar. E qual foi o outro ganho que foi observado? Esses mesmos meios que verificaram que não deveria ser mais a lagarta, que são aquelas formas de deslocamento dos tanques, passaram, então, a utilizar viaturas com pneus. Pneus, obviamente, especiais. Mas os pneus permitiam que não só tivessem uma rapidez de deslocamento e, evidentemente, não expunham as tropas a ser alvos dos rebeldes, como também eram mais, evitava-se um dano aos arruamentos, coisa que acontecia com frequência com o uso das lagartas. Então, é um exemplo de que houve um ganho tecnológico nos nossos meios, principalmente considerando que hoje, mais uma vez recordando, o conflito não mais ocorre em áreas descampadas, geralmente ocorre próximo de cidades, se não dentro das cidades, ou seja, são conflitos urbanos. E o Brasil ganha a partir do momento que consegue treinar as suas tropas, embora, evidentemente, não tendo no seu interior algum tipo de conflito dentro do Brasil, o Brasil não está envolvido no conflito, ele pode, nas operações de paz, também haver esse ganho tecnológico, político e tecnológico, é o ganho que o Brasil tem tido nessas operações de paz. O Brasil, então, como foi apresentado, tem um ganho político e tecnológico nas operações de paz. Citamos muitos exemplos das nossas operações de paz no Haiti, em que verificamos aí uns ganhos tecnológicos, não só quanto aos meios, como também no próprio trato entre os seus combatentes e também nas operações em conjunto. Por que em conjunto? Que embora o Brasil esteja presente no Haiti, ele está no comando de situações multinacionais. Nós temos várias nações ali. E aí, surge uma seguinte situação, decorrente disso. Vamos supor que um desses elementos, um desses combatentes, um desses militares que, na realidade, está ali numa operação de paz, comete algum excesso. Aí, nós teremos que analisar. Esse excesso cometido, para quem julgaria, quem seria a jurisdição pertencente a esse, para julgar esse militar em operação de paz? Essa pergunta é interessante e nos permite analisar a seguinte situação. O que dá embasamento para a presença do Brasil no Haiti? O mandato. Então, exatamente, esse mandato prevê a situação também de que, havendo cometimento de algum crime por parte de militares, não só brasileiros, eles são direcionados por um órgão em que são ali feitos procedimentos militares, procedimentos como sindicância, se não for crime, para apuração e, evidentemente, quando houver crimes deflagrados, nós vamos estar diante de um inquérito policial militar. Isso tudo, então, será na jurisdição militar e que se elege ali um país que vai administrar essa situação? Provavelmente, os militares envolvidos serão repatriados, porque o que está se colocando em questão não é efetivamente se cometeu ou se não cometeu o crime. Mais do que isso, há uma situação política sendo colocada ali. Ou seja, quando um país permite que o outro venha a prestar ali auxílio, assistência, segurança, quando ele admite que os seus meios faliram, ele, então, diz, essas são as regras de vocês virem. Se há um excesso, mesmo que tendo ou não provado que houve esse excesso, já houve um desgaste por si só. Então, esses militares provavelmente vão ser repatriados e responderão, claro, que com direito à ampla defesa, o devido processo legal, não tanto na esfera administrativa como na esfera penal ou na cível, se decorrer alguma indenização pela sua atitude. Isso é interessante para que a gente possa pontuar que esse tipo de operação, todas elas têm um embasamento jurídico apropriado, todas elas têm toda uma orientação para que as tropas, na medida do possível, não tenham um contato com a população civil. Só para o cumprimento de sua missão de segurança e assistência, se limitem exatamente ao cumprimento dessa missão, para evitar que haja, por exemplo, algum tipo de simulação de situação para que haja o constrangimento daquele contingente e, evidentemente, a retirada desse contingente sem que ele alcance o seu objetivo maior, que é o que muitos pugnam naquele local. Por isso, as reações diárias contra a presença da Minustar, embora, na realidade, ela esteja ali desempenhando esse seu papel de assistência e de segurança ou de viabilizar que outros órgãos internacionais façam o papel de assistência, possam trazer desde alimentos, desde situações necessárias a dar o mínimo de condições àquela população. Mas o Brasil não está só presente no Haiti. O Brasil tem participação em vários lugares do mundo. E uma recente participação é no Líbano, em que nós tivemos o envio de uma fragata, uma fragata, então, que se juntou com outros, outros meios para fazer ali a proteção, para evitar que houvesse, por exemplo, pirataria na região. E a presença, então, do Brasil em um aspecto inovador, que é a participação numa guerra marítima. E aí, a gente tem várias situações do direito internacional dos conflitos armados ou direito humanitário, em que estará ali envolvido a possibilidade do Brasil poder fazer revista ou não de embarcações que passam. Isso tudo, então, tem que ser demarcado pelo próprio mandato. Mandato esse, dado por quem? Pelo próprio, ou, quando há uma imposição de paz, a própria ONU define as regras que vão ser atuadas, ou quando há numa manutenção de paz, o mandato dado pelo próprio país. naquele momento ali é feita uma zona em que não há ali a possibilidade de passagem pacífica de qualquer embarcação, se o passar ali é interpretado como inimigo e há um outro corredor formado, esse corredor pode sim haver atuação de revista buscando, evitando que haja, então, a pirataria naquela região. Então, a atuação do Brasil nesse primeiro momento foi o momento em que a parte marítima foi observada. Já há um contingente, entretanto, de fuzileiros navais que também vão estar presentes no Líbano, já fazendo uma segunda fase de atuação da Operação de Paz. Então, eles já estão começando a ser preparados para esse novo contingente. Ou seja, o Brasil está tentando estar presente em várias situações, fixando o seu objetivo, a sua política internacional de respeito aos direitos humanos, respeito ao direito internacional humanitário e, realmente, a sua participação ativa, proativa em vários conflitos armados. Diante disso, nós podemos fazer agora um resumo do que foram essas nossas cinco aulas nesses nossos cinco encontros de direito internacional humanitário. Iniciaremos a nossa retrospectiva desse dia, lembrando que, no nosso primeiro dia, nós pontuamos alguns conceitos que foram importantes para o conhecimento e a consolidação do direito internacional humanitário. Inicialmente, o conceito de combatente. Embora, aparentemente, combatente seja aquele que pega em armas, não é essa a sua definição. Define-se combatente como aquele pertencente a uma força armada regular. Mas por que que eu preciso definir combatente dessa forma? Eu preciso definir combatente dessa forma porque eu preciso ter a responsabilidade de um comando. Eu não posso dizer que aquele é um combatente ou não se eu não tiver exatamente ele sujeito a uma organização que eu posso identificar o seu comando. Isso vai ser muito importante para a gente entender na sequência como eu posso utilizar e, evidentemente, ter ali as responsabilidades do Estado, do comando e do indivíduo quando eu tenho o compromisso daqueles combatentes em todas as suas esferas de estarem ali respeitando o direito internacional dos conflitos armados ou o direito internacional humanitário. Vimos, então, evidentemente, que o conceito de combatente se estende dessa forma. Embora os combatentes tenham o direito ao estatuto dos prisioneiros, também é dado ao civil que participa das hostilidades a também as prerrogativas de uso do estatuto dos prisioneiros de guerra, embora eles não sejam combatentes. Combatente, como, mais uma vez, eu estou dizendo, é aquele que pertence a uma força armada regular. Se não for pertencer a uma força armada regular, não é combatente. Além de combatente e pessoa civil protegida, nós conceituamos mercenários. Distinguimos mercenários de espiões. Vimos que mercenários são pessoas que entram em combate, mas cujo objetivo não é uma ideologia. São pessoas, são civis, não são combatentes. Os mercenários, eles têm o objetivo único que é o soldo, que é o pagamento. E esses mercenários, então, não têm direito ao estatuto dos prisioneiros de guerra. Diferente dos espiões, os espiões, eles são combatentes. Mas em que momento eles são considerados espiões? No momento em que esses combatentes entram em território inimigo, sem o fardamento, sem identificação, sem portar arma aparente e sem autorização desse Estado. A partir desse momento, aquele combatente passa a ser um espião. E sendo espião e sendo pego pelo Estado, parte inimigo, ele não terá as regalias de um prisioneiro de guerra. Isso é importante porque nós estamos acostumados a ver em vários filmes a participação de espiões. Espiões em que, muitas vezes, tem aquele seu lado romântico de sua participação, mas que, na realidade, aqueles ali podem, muitas vezes, ser combatentes numa situação ilegal naquele país. E, por isso, não têm direito ao Estatuto dos Prisioneiros de Guerra. E o que prevê o Estatuto dos Prisioneiros de Guerra? Vimos aqui, nesses dias, que o prisioneiro de guerra tem algumas prerrogativas. Entre elas, ele só dizer o nome e o apelido. A identificação, que permite ele ser verificada a sua qualificação, e também a questão da sua patente, a sua graduação, como também as suas aptidões profissionais. Por quê? Porque esse prisioneiro de guerra, ele pode ser obrigado a trabalhar, exceto se for oficial. Sendo obrigado a trabalhar, ele terá direito a receber o valor que, na mesma situação, o nacional deveria receber. Então, não é permitido um trabalho sem uma justa remuneração. Da mesma forma, o prisioneiro de guerra, ele que tiver os seus bens apreendidos, porque o prisioneiro de guerra combatente pode manter o seu fardamento, pode manter o seu equipamento militar, sem ser o armamento. Ele pode manter isto e o que não for possível ser permitido que ele mantenha, será dado um recibo do que foi recolhido e, evidentemente, após as hostilidades, ele vai poder ter de volta esses seus bens. Então, o prisioneiro de guerra, ele tem essas prerrogativas que foram, então, observadas lá na nossa primeira aula em que falamos dos conceitos e as distinções. Na nossa segunda aula, uma aula extremamente importante, foi falado os princípios do direito internacional humanitário, em que nós falamos de forma bem tranquila sobre o princípio da distinção, em que, quando objetivarmos fazer o planejamento ou o cumprimento de uma missão, essa missão deve saber distinguir um objetivo militar de um bem ou uma pessoa civil. Se não observar no planejamento nem na execução, nós estaremos diante de um crime de guerra por não observância da distinção. E esse embasamento foi importante para fazermos um link entre o quê? As armas, as ogivas nucleares. Falamos, então, que as ogivas nucleares, elas não têm um tratado específico sobre elas. O único tratado que fala sobre a questão de armas nucleares é o tratado de não-ploriferação de armas nucleares, em que nós temos o Brasil como também ratificador, como temos também alguns países que têm o armamento, que têm as ogivas e que também foram ratificadores. Entre eles, foram cinco. Nós temos os Estados Unidos, a Rússia, a França, nós temos o Reino Unido e temos a China. Esses cinco países, então, ratificaram o tratado de não-ploriferação de armas nucleares. O não-ploriferação significa que eles não podem ter novas ogivas, mas não significa que eles devem destruir as ogivas que possuem. Significa que eles não podem passar essa tecnologia. Significa que eles não podem auxiliar alguém a ter essa tecnologia. Pelo menos, diante desse tratado, nós paramos com a progressão geométrica dessas armas. A progressão geométrica que levaria exatamente ao nosso mundo a ter uma quantidade gigantesca desse tipo de armamento que, evidentemente, poderia haver um acidente e acabar comprometendo a nossa sobrevivência nesse planeta. Falamos, então, do princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade, nós colocamos aqui, demos vários exemplos, mas o que é importante a gente registrar é que, mesmo sendo o uso num conflito de um exército extremamente superior ao inimigo, ele não pode colocar todo o seu armamento se não houver uma vantagem militar que mereça esse emprego. Evidentemente que, quando eu uso o princípio da proporcionalidade, eu, na realidade, estou dizendo que vamos observar a efetividade, não ser só a eficaz, não destruir tudo com o objetivo de alcançar aquela sua missão, mas sim, vamos alcançar a missão com a utilização de um menor meio, o menor impacto possível, o menor dano colateral possível àquelas pessoas e àqueles próprios combatentes. O que eu preciso é alcançar o cumprimento da minha missão, por isso eu tenho que ser efetivo. E aí nós falamos também, além da distinção, além da proporcionalidade, falamos na limitação dos meios e métodos de combate, de não poder usar armas químicas, armas biológicas, armas que gerem aos combatentes, que, de uma certa forma, coloque um sofrimento desnecessário a esses combatentes, como, por exemplo, armas que cegam, armas que levam exatamente a esse sofrimento supérfluo a esses combatentes. Vimos também a questão da necessidade militar. Só é possível se buscar algum tipo de ação destruidora, devastadora, cumprimento de uma missão, se efetivamente houver uma necessidade militar. O porquê destruir? Aquilo vai me gerar que tipo de vantagem? Não destruir por destruir. Além disso, também ferir a própria proteção ao meio ambiente, que o próprio direito internacional humanitário, ele persegue, em que, não só o meio ambiente flora e fauna, como o próprio meio ambiente cultural. Falamos, então, que entre a distinção, limitação, proporcionalidade e necessidade militar, temos também aí a questão da humanidade. O direito internacional humanitário, como o próprio nome diz, ele zela por uma questão humanitária. Ou seja, vamos ter um tratamento humanitário até contra o meu inimigo. Quanto esse meu inimigo se rende, eu devo acolher. Quando eu não tiver condições de manter meus prisioneiros de guerra comigo, eu devo, então, ou acenar para uma bandeira branca pedindo a troca de prisioneiros, ou, então, eu devo desarmá-los e devo libertá-los. Porque eu não posso, é, eliminá-los apenas pelo fato de não poder transportá-los ou eliminá-los apenas pelo fato de eles terem se rendido. Vimos aqui, então, nesses princípios, vários exemplos que nos permitem, então, consolidar o direito internacional humanitário. Depois, na nossa terceira aula, nós falamos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Falamos da importância desse comitê. Falamos dos seus princípios voluntariado, um princípio de universalidade, ou seja, ele está presente em todos os lugares do mundo, mas, ao mesmo tempo, tem também o seu princípio de unidade. está presente, mas é um só, é apenas a sua doutrina. Doutrina de quê? De proteção e auxílio às pessoas. Proteção de auxílio àquelas pessoas feridas e doentes do combate, inclusive aqueles que já foram combatentes que agora estão fora de combate. Falamos, então, da Cruz Vermelha que surge lá de 1864 e como ela evolui com o tempo, chegando aos dias de hoje e, mais uma vez, nos surpreendendo quando ela coloca que os jogos de guerra não só dos combatentes, como os jogos que nós vemos em várias formas de joguinhos das crianças, dos adultos, em que ele persegue e busca que tenha entre esses jogos inserido as normas de direito internacional humanitário, em que, de uma certa forma, se premeie, se bonifique aquele que não destrói por destruir, aquele que faz prisioneiros, aquele que utiliza proporcionalidade, aquele que não utiliza armas indiscriminadamente, aquele que não faz aquele sofrer. E aí, de uma certa forma, ela, mais uma vez, revoluciona, como fez, porque a Cruz Vermelha, ela antecipa o direito. Ela já estava presente antes mesmo dos tratados a ocorrerem. E aí, a Cruz Vermelha é mais ou menos, é mais um exemplo de um organismo internacional reconhecido, imparcial, que tem como garantia de sua segurança apenas o emblema Cruz Vermelha. Aí, isso que lhe garante a segurança e não tropas, não escoltas, porque para garantia de sua imparcialidade é apenas aquele emblema que se constitui. E falamos também que o emblema também foi atualizado, não substituído, ele foi apenas acrescido, adicionado. Tivemos, então, além da Cruz Vermelha, que muitas vezes era confundida com uma religião, nós tivemos também, além dessa Cruz Vermelha, nós tivemos, porque a confusão que surgia é quando o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tinha que fazer assistencialismo em países que tinham uma religião diversa da cristã. E aí, ela institui outros emblemas, como o crescente vermelho utilizado no mundo muçulmano e, recentemente, através do protocolo 3, ele implementa o cristal vermelho. Esse cristal vermelho, ele, então, mais um emblema que a Cruz Vermelha usa para que ela possa demonstrar ao mundo quais são os seus princípios. Princípio em que a imparcialidade, em que a humanidade, em que a universalidade, a unidade e o voluntariado estão presentes. Em que ela busca integrar o direito, difundir o direito, tendo, inclusive, cursos de extensão, de pós-graduação e a presença de vários delegados espalhados no mundo para a divulgação desse direito. Na nossa quarta aula, falamos sobre crimes de guerra, falamos do TPI, falamos do Tribunal Penal Internacional, falamos que esse tribunal, ele tem, não tem primazia sobre os tribunais nacionais, ele apenas atua quando omissa o Tribunal Nacional, quando procrastinatória os seus procedimentos para, efetivamente, se condenar àqueles que cometem os crimes de jurisdição desse Tribunal Penal Internacional, e falamos que os crimes, esses crimes são imprescritíveis. Falamos, inclusive, que o Brasil é signatário do Tribunal Penal Internacional, como também o é da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E por o ser, foi, então, o Brasil, recentemente condenado por um fato que ocorreu em 1964, 65, em que, lá na região do Araguaia, o Brasil, envolvido ali através do seu governo, teria cometido atrocidades e desaparecido com as pessoas ali até esse momento. Face à questão de serem prescritíveis, segundo alguns, levou, então, a essa questão ser suscitada. Evidentemente que, essa questão de prescrição, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que ainda está em vigor a lei de anistia. Logo, não tem como responsabilizar aquelas pessoas que teriam cometido esses crimes. Anistia é geral e restrita para ambas as partes. Mas, ainda temos aí com uma sentença alguns efeitos que podem ser cumpridos, como o reconhecimento e a busca e a divulgação e, principalmente, o que foi bem sinalizado por nós, uma disciplina que pudesse dar às Forças Armadas ainda maior profissionalismo que já possuem. Essa disciplina chamada ética profissional militar, que ela brinda o direito internacional humanitário que já estava presente nas Forças Armadas e também noções de direitos humanos. Além de, exatamente, recordar o que aconteceu, segundo o caso Araguaia, para que aprendamos no futuro com as lições do passado. E aí, concluímos com a aula de hoje em que nós abordamos vários fatos em que o Brasil, evidentemente, participando de operações de paz. Classificamos as operações de paz de forma gradativa, desde questões diplomáticas, desde busca por essa paz, manutenção, imposição e a conservação da paz. E esses cenários, a participação do Brasil no Haiti foi comentada, em que houve uma participação que celebra dez anos e essa participação com os ganhos políticos e tecnológicos decorrentes. também falamos um pouco da participação no Líbano, que é uma participação de uma guerra marítima. Então, verificamos que o Líbano também houve uma contribuição no que tange aos primeiros contingentes que já começam através do uso de nossas fragatas e agora já um contingente de fuzileiros sendo preparados. Em resumo, nós temos o direito internacional dos conflitos armados ou direito internacional humanitário ganho que ganhos a gente poderia analisar que a observância desses institutos, dessas normas poderiam gerar nos conflitos. Nós podemos destacar três. O primeiro, evidentemente, que é a disciplina da tropa. Quando você tem uma tropa profissionalizada, ela é uma tropa também motivada dentro de uma moral, dentro de uma disciplina. que o profissionalismo decorre do cumprimento daquelas normas. Eles não estão apenas formados para matar, mas eles são combatentes. Eles vão cumprir a missão que tiver que ser cumprida, mas vão utilizar a efetividade como sua obrigação. Ou seja, observando o DICA, esses combatentes são mais profissionais. Além de ser profissionais, eles vão ter exatamente a maior disciplina entre os seus subordinados e os seus superiores. Porque eles sabem que estão cumprindo aquela missão utilizando o menor custo de meios possíveis com o menor dano possível. Um dano colateral. Um dano em que pessoas protegidas, pessoas civis, bens civis, devem ser cada vez mais mitigados esses danos decorrentes. E também nós vamos ter por último um ganho do próprio apoio da população. em que citamos e não cansamos de citar que o Brasil se destaca internacionalmente exatamente em demonstrar ao mundo a observância do direito internacional em que citamos exemplos da Segunda Guerra Mundial, citamos exemplos inclusive de participação como potência protetora com o mandato de Viena na participação da Guerra das Malvinas, citamos aí em operações de paz em que o Brasil se destaca internacionalmente, sempre no viés de político, tecnológico e de brindar a sua ideia de cada vez mais estar próximo daquele seu ideário que é participar do Conselho de Segurança mas uma participação permanente, ter uma cadeira, um assento no Conselho Permanente de Segurança e mostrar ao mundo que o Brasil está atento não só ao direito internacional humanitário mas também aos direitos humanos e por isso que cada vez mais se destaca e podemos assim encerrar esse ciclo de aulas em que tivemos a oportunidade de externar sobre esse direito que pertence ao ramo de um direito internacional público com as suas peculiaridades e podemos colocar vários exemplos que esperamos ter contribuído para enaltecer o saber direito de todos vocês. Obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br 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 Legenda por Sônia Ruberti